Oi minha oração perfeita, como é que tu tá? Espero que tu esteja muito bem, vamos lá galeras e galeras porque eu vou compartilhar contigo agora meus recebidos de maquiagem desse mês Sério gente, recebido me deixou muito feliz já deu pra perceber né quando chega uma caixinha assim eu humm, que cheirinho de produto novo e agora eu vou abrir tudo com vocês na verdade eu já abri os produtos, alguns eu já testei se você quiser um vídeo recebido tipo que eu guardo os meus recebidos pra abrir junto com você pra você ver a minha cara de surpresa, sei lá pra gente ter essa experiência junto, abrindo comenta aqui embaixo que eu faço o próximo vídeo quantos recebidos chegarem abrindo junto contigo esses eu já abri, mas eu quero compartilhar contigo tudo que eu recebi alguns eu já usei, inclusive eu já tenho uma opinião pra te dar sobre os produtos, aí já é legal porque tu sabe se tu precisa comprar ou não e vamos lá, são aqui dois recebidos da Shiglam assim, os press kits são uma coisa magnífica, esse daqui é a coleção Ticolor né Ticolor Gem, que é de blush nem sabia que eles iam mandar, quer dizer, nem lembrava que eles iam mandar vem nesse formato de triângulo muito fofo, que são blushes cremosos olha isso daqui tem esses, são seis né seis blushes cremosos esses tons diferentes aqui embaixo que eu percebi não tem esse plásticozinho que tem aqui embaixo todos são da cor do blush do tom do blush tu não precisa abrir pra saber qual é o tom só tu olhar embaixo tá vendo, ele é exatamente desse tom que tem aqui embaixo então, o primeiro tom é esse daqui que é o Carnation Dreams não é a embalagem é um plástico mas assim, olhando assim parece ser um plástico muito bom um acrílico, sei lá e tem a logo da Shiglam coleção nova deles olha a textura disso daqui só de olhar parece um veludo esse blush olha isso daqui ele afunda literalmente tem aquela textura cremosa olha isso daqui vamos ver a pigmentação já desse daqui tá cá bem clarinho, né por isso que ele não é tão forte assim, já por conta do tom mas olha isso daqui eu achei muito fofo assim, pra usar no dia a dia um tomzinho tão clarinho que eu achei até parecido com aquele blush da Dior sabe? olha isso aqui é o segundo tom o Spring Blossom ele tem esse tom mais alaranjado ele já é mais forte que esse aqui tá vendo? ele já é mais forte vamos fazer swatch dele também olha só a diferença engraçado que aqui ele parece meio alaranjado, né mas aqui, ó parece mais rosado parece um silicone quando você aplica a textura dele é lisinho espalha muito bem esfuma muito bem e não mancha, ó o Shiglam sempre, assim capricha na qualidade da embalagem dos produtos pra ter uma boa apresentação, né e todo mundo fica louco pra comprar próxima cor Water Mellow Cans gente, nesse vídeo eu tô muito belengue esse daqui foi o meu favorito eu já meti o dedo, ó vamos lá ele é um blush bem pink pink, pink eu sou in love em blush como vocês podem ver aqui pela minha maquiagem próxima cor é essa cor assim, ó mais terracota Eternal Peach o tom nossa acredito que esse daqui é mais pra uma pele negra mas também dá pra uma pele clara é só usar pouco produto eu acho que fica mais um bronzer numa pele clara, sabe? na pele negra isso aqui dá pra ficar incrível olha só ele é mais quente e mais avermelhado também esse daqui é o Rose Maidol Rose Maidol é bem parecido com esse só que ele é mais vinho esse aqui é mais avermelhado esse é mais vinho caramba, eu tenho um vermelho Scarlet Sunset e olha só só pra vocês olharem aqui, ó isso daqui meu batom e ele não eu acho que esse daqui tá quase ganhando pro rosa pink agora vamos para o próximo recebido aqui tem mais um aqui da Shiglam vamos pra ele pra depois a gente ir pras outras marcas gente, olha isso daqui uma coleção vinil Shiglam vinil pop color palette set ele tem essa pegada mais vintage deixa eu tirar parece uma capa de disco sabe? aquelas coisas de disco olha só e aqui atrás tem um disco de vinil e aqui é explicando sobre cada produto tem um Prisket bem caprichado tem o nome Shiglam na frente tá vendo? gente, olha isso daqui olha essas paletas olha isso! essa é a primeira paleta a Sun Kissed Reverie a imagem da paleta é a maquinazinha do disco de vinil tem um negocinho olha meu pé lá no espelho pigmentado não pigmentado eu vou fazer um delineado tem tons neutros acho que pode ser usado por cima do batom será? tem esse tom cintilante aqui oh! décima paleta ela tem tons mais clarinhos mais coreana né? por um desses tons acho que isso aqui é pra pigmentar mais a sombra pode ser usado por cima do batom pra fazer um efeito vinil isso daqui e babado forte uma ruma que fazer um delineado que você tem que... ah não já imaginei que é uma maquiagem bem chique com essa paleta próxima vamos abri-la essa daqui é a Color Me Crazy olha isso aqui olha o tom desse Black Nights aqui ó vibe bem tie-dye isso daqui gente, olha isso daqui isso é essa sombrinha aqui do meio olha isso puta cor aqui é uma sombra vermelha isso daqui tem dois tons cintilantes fora minha gente vem com esse cartãozinho aqui cada cartãozinho eles são grudados no disco desse pra você trocar a sua paleta você consegue trocar aqui mas arranquei o Black Nights aí ó é fácil é só desencaixar ela encaixa a outra e aí ela já fica aqui deixa eu colocar deixa eu pegar o Black Nights aqui que caiu no chão pronto também tem essa daqui e essa outra aqui vermelha mais escura último, mas não menos importante uma carteira chicleã tem que olhar isso aqui uma carteira para a paleta de sombras mal, ó tá vendo? hoje é só de chicleã vamos para os próximos recebidos alô, tudo bem? tudo bem meu amor agora nós vamos para os recebidos de Bruno amou essa marca eu amo essa marca é incrível eu paro para pensar que há um tempo atrás quando eu comecei eu não tinha nem dinheiro para comprar os produtos de Bruno Tavares eu via todas as blogueiras testando todas as blogueiras tendo os produtos e eu pensava cara, queria muito poder comprar queria muito poder testar esses produtos todo mundo fala tão bem queria muito testar produtos dela também geram muito desejo ela sabe muito bem fazer o marketing eu desejava muitos produtos mas eu não tinha condições de comprar porque o primeiro produto de Bruno Tavares que eu comprei se eu não me engano eu comprei a base pausa para feministas mas já era um produto bem antigo então assim eu estava muito ultrapassada a base quando eu comprei ultrapassada que eu digo assim ninguém nem usava mais provavelmente lembro que depois eu comprei numa promoção da época cosméticos corretivo da Bruno Tavares porque eu não podia errar porque eu precisava comprar eu tinha que comprar para realmente usar porque o dinheiro que eu tinha era para comprar o que eu precisava e eu não podia comprar para testar mas hoje eu me lembro disso quando eu chego algum recebido de Bruno Tavares passa um filme na minha cabeça porque eu lembro que eu não tinha condições para comprar os produtos dela a minha é muito gratificante e me manda recebidos nunca desiste dos seus sonhos porque um dia um dia ele vai se realizar em nome de Jesus primeiro veio a dona Musa e quando ela me manda para esse kit vem a foto dela assim da Minnie Mouse veio uma enorme com a foto dela belíssima aqui atrás vem explicando sobre os produtos ela me mandou o Better Cream Oil que é um lançamento é um gloss e aí está falando aqui que ele é um tratamento com cor e é um serum óleo labial além da cor ele vai tratar os seus lábios vai nutrir vai hidratar ele possui uma textura leve cremosa super confortável e sua fórmula é enriquecida com microesferas de ácido hialurônico responsáveis pelo preenchimento das linhas finas e pelo booster da hidratação e aí aqui está dizendo aqui que ele tem extrato de amora é rico em alfa-hidroxiácidos que promovem a normalização da renovação do celular é um produto que ele vai promover tratamento entre só beleza e coco né e é isso que a gente ama ele tem nove cores a Candy Apple a Cheese Case a Creme Brulee Cupcake doce de leite gingerbread macarrão panna cotta e tiramisu todos tem nome de doce notaram? eram todos nessa necessaire eu acho assim que as necessaires da Bruna tem uma pegada única só da marca dela assim como todos os produtos sabe? mas quando eu olho assim para as necessaires parece que ela está aqui dizendo assim essa é a minha necessaire da minha marca eu acho muito a cara dela são duas nove cores mas em ordem eu vou abrir em ordem mostrar para vocês em ordem que está aqui escrito então primeiro é o Candy Apple olha a perfeição a cara da Bruna com as cores da marca gente eu sou cadelinha tá? sorry mas eu não vou falar mal olha só olha o tamaninho disso daqui tem um cheirinho assim quase que de nada cara olha a pigmentação gostoso que é passar esse produto é muito macio ele é um creme com textura de óleo mesmo eu tenho que tirar esse batom para passar nos lábios e tirar deixei só o contorno labial mesmo que é bom que tu consegue ver como ele vai ficar com contorno labial gente muito bom olha isso nada pegajoso nada muito hidratante sabe parece que eu coloquei um hidratante labial usado com gloss nos lábios sabe palmas Bruna porque você arrasou vamos para as próximas cores o próximo é o Cheesecake está dizendo que é um pêssego queimado e real olha isso aqui eu amo esse tom de tipo batom múdido esse tom como é que a pessoa acerta tanto assim ei Bruna da Varine ensina o próximo tom é o Creme Brulee só é um marrom bem clarinho que parece mais um nude olha esse tom agora vamos de cupcake que é um rosa antigo esse aqui é a cara da Bruna gente olha isso aqui muita cara dela ela ama esse tom assim de batom olha isso vem muito produto aqui na muito não mas minha quantidade é suficiente um pão só já é suficiente para você aplicar nos lábios linda maravilhosa Dulce de Leite gente só o nome eu já amei olha esse tom eu quero passar ah não esse aqui eu vou querer eu vou ter que passar ele é marrom mesmo vou tirar isso que eu passei para passar ele bora aplicar esse Dulce de Leite esse daqui diz como não ser obcecado para essa cor sorry queridos mas acho que temos um vencedor aqui o próximo é o Ginger Bread esse coral mais fechado olha só lindo também nossa lindo esse é o Macarrom que é um rosa queimado lindo temos o Panacota que é esse vinho bem escuro lindo e esse é o Tiramisu que é um marrom mais escuro eu não apostou em marrom porque o marrom está muito em alta gente olha isso daqui gente é muito escuro será que eu vou fazer aqui olha isso daqui é lindo se você souber usar fica perfeito agora vamos para os próximos recebidos essa marca é uma marca que eu queria muito conhecer o produto porque dizem que ele gruda do maquiagem na sua cara e ela não sai nem com reza braba que é a Suelen Beauty eles me mandaram a bruma que é uma bruma celulante do tamanho disso daqui 250ml custa mais ou menos 89 reais nessa faixa de 80 reais e no Instagram testando eu entrei até no mar para testar se ela funciona ou não vou lá no meu Instagram para tu assistir cá tu é a foto da própria bruma assim no mar e lá tu vai conseguir saber a minha opinião sincera se isso aqui realmente funciona você só conversa dessas blogueiras nessa caixa aqui ó de Suelen Beauty também veio um cartãozinho olha isso a marca de cosméticos que nasceu com a proposta revolucionária de mercado valorizar a beleza individual de cada mulher a próxima recebida da Dylos eles me mandaram um lançamento deles que eu simplesmente amei quando eu peguei eu falei assim o que é? isso aqui é um lip scrub esfoliante labial e ao mesmo tempo hidratante labial ele vai proteger os seus lábios hidratar uma é cereja e a outra é coco olha como ele é olha isso daqui ele tem tipo um açúcarzinho quando você passa ele esfolia real o seu lábio tem um gosto docinho vendo ele tem uns grominhos umas bolinhas e ele fica rosinha no lábio então ao mesmo tempo que dá cor hidrata e esfolia próximos recebidos são da Itrapane eu tenho que ter vontade de testar os produtos eu acho muito lindo assim os produtos o branding da marca começando pela espuma facial de limpeza gente eu tô usando esses produtos eu estou apaixonada inclusive tem um aqui que me surpreendeu muito e eu vou mostrar pra vocês tá pequenininha então é perfeita pra você levar pra viagem eu vou viajar essa semana semana que vem não no caso eu viajar essa semana que o vídeo vai ser postado na semana da viagem vou viajar e vai ser perfeito pra levar na mala porque é bem pequenininho essa é a máscara de argila verde ajuda a controlar a oleosidade minimizar os poros e sérum e ácido hialurônico tá e é muito interessante porque aqui tá dizendo assim que ele tem extrato de arroz roxo é licorice extract alguma coisa que eu não sei o que é isso daqui mas ele dá hidratação pra pele preenche as rugas e deixa a pele mais firme e tem bastante ácido hialurônico falando que ele tem muitos ativos ele tem que estar sempre assim em pé pra não ressecar o Bregnite esse negócio que veio tampado isso aqui lacrado ele veio tampado ele veio com isso aqui pele mais firme com efeito plump pele redensificada reduz rugas e linhas de expressões rugas mais preenchidas melhoras geral da aparência da pele e pele mais hidratada e macia e aqui tá dizendo que os resultados são clinicamente comprovados e os resultados são percebidos em 28 dias de uso contínuo do produto mandaram esse secativo anti acne que foi um dos produtos mais maravilhosos que eu já testei até compartilhando no meu Instagram eu tava com uma acne interna eu apliquei ele à noite no outro dia a acne já tinha saído e eu apliquei novamente e no outro dia a acne já estava seca então esse produto aqui é um divisor de águas na hora de secar quando eu gosto do produto eu falo logo mas também se eu não gostar eu rasgo logo tenham consciência que vocês estão acompanhando uma pessoa na qual é totalmente sincera jamais eu vou vir aqui e falar ai gente eu amei esse produto ele é maravilhoso me entregou muito resultado sem o produto entregue e agora vamos para os próximos recebidos que são da SP Color I Love Coupons start imprima seu ticket e ai você puxa e pode cortar ai um fala assim incrível show ingressos limitados eles mandaram a linha Love Coupons lançados recentemente tá blush me ele é um blushzinho cintilante cor B olha isso aqui ele dá um glow que parece que vem de dentro da pele você não precisa passar iluminador por exemplo agora eu tô com blush cintilante não precisa passar iluminador é o Girl Square pó e cremoso essa cor é a letra A até com plástico aqui ainda vamos tirar o cintilante mais leve ó tá vendo cremoso vamos ver esfuma fácil outra cor do primeiro blush que eu mostrei esse aqui é o A esse tom gente a gente tem mais dois aqui que é o Amazing Show o C e o D o C tem esse aqui que esse aqui é o D ó porque fica bem olha isso aqui uma bochecha assim dessa cor tá bem Kardashian eu também outra cor do cremoso veio o C barulhinho ele é isso aqui ó mas achei muito claro assim pro meu tom de pele também vieram duas paletas de sombra versão B e a versão A olha só que coisa linda eu amo os produtos do SP Colors porque tem muita qualidade e eles acertam muito assim na pigmentação na qualidade ah essa sombra aqui ela afunda tá dando pra vocês verem ó não tem nem mais lugar pra fazer swatch mas olha isso daqui sim pigmentada na medida não é um pigmentado assim uou que pigmentação total essa foi a A e agora vamos pra B olha essa daqui a B ela já é mais colorida olha isso daqui olha essa pigmentação e tem mais dois simfilantes agora vamos pra alguns produtos que eu postei sobre eles eu fiz até uma publi com eles sobre esse produto eu sou em love nisso daqui inclusive eu dei um pra minha avó veio quatro cores são hidratantes labiais vieram quatro tons é um hidratante que parece batom porque ele adiciona uma corzinha esse aqui é o quatro e é o meu favorito olha esse daqui olha como desliza tem um outro aqui também que eles mandaram que é esse daqui mas eu mostro pra vocês o três é um tom mais parecido com esse aqui que é o quatro só que é mais claro o um vamos de um esse tom mais avermelhado e tem esse outro aqui que é o dois olha esse tom que ele é mais amarronzado lindo esse daqui é muito elegante pra tudo ele combina e você vai estar com os lábios hidratados e bonitos esses daqui são hidratantes labiais que ficam rosa não tenho nada contra eu só falei que o rosa talvez não combina em qualquer lugar mas eu amo inclusive eu tenho um rosa da SP Colors aqui Lip Milk amo, amo, amo ele é um batom que muda de cor você vai aplicando ele ele vai mudando de cor outra coisa depois que sai você tira ele e fica o tom rosa então ele gruda como Lip T e eles são assim transparentes do batom mágico gosto muito de hidratantes labiais chegamos ao fim desse vídeo na minha horrorosa tão perfeita quase que não acaba graças a Deus que Deus mande mais recebidos ainda pra mostrar aqui pra você espero que tu tenha gostado desse vídeo fica com Deus pensa aqui embaixo qual foi o teu recebido favorito que tu ficou assim se coçando pra comprar se tiver alguma dúvida sobre esses produtos pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que aqui tem muito conteúdo de maquiagem com certeza tu vai aprender muito aqui comigo um beijo